Em 2022, a Bandai Namco está mesmo fazendo a alegria dos seus consumidores mais nostálgicos. Depois da ótima coleção clonou a Fantasy Revenue Series, agora é a vez de outro belo jogo de plataforma do Playstation 1 receber um relançamento com todo o capricho que um bom remake merece em Pac-Man World Repack. Confira agora o nosso review completo e já vai deixando o seu joinha para fortalecer o canal. Protagonista do que é indiscutivelmente um dos fliperamas mais importantes de todos os tempos e peça crucial da história do entretenimento eletrônico, o Pac-Man já fez de tudo um pouco nos videogames. Afinal, por décadas a sua desenvolvedora tentava encontrar formas de mantê-lo relevante, mesmo enquanto outros mascotes iam dominando o mercado através das gerações. em 1999 tivemos uma das suas melhores apostas quando Pac-Man World levou a bolota para o universo dos jogos de plataforma em 3D, que ainda era um dos principais gêneros do mercado na época. A empreitada deu tão certo que acabou inspirando uma trilogia, ainda que o jogo original costume ser o mais lembrado pela galera. E não é pra menos, já que ele foi originalmente planejado para comemorar os 20 anos do personagem, e a produtora fez de tudo para encher o game de easter egg, referências e sacadas legais. E agora cá estamos nós, mais de duas décadas depois, revisitando esse belo projeto que foi refeito com um visual mais moderno e muito mais agradável aos olhos. A história é muito simples e direta, colocando de cara o nosso herói numa típica missão de resgate. Ainda que as cinemáticas tenham sido refeitas, a premissa ainda gira ao redor de um misterioso vilão chamado Talkman, colocando os fantasmas para sequestrar todos os familiares do Pac-Man, que precisa então rodar diferentes reinos, divididos em subfases para resgatá-los. Nisso nós vamos passar por mundos temáticos de piratas, fábricas, circo, ruínas e assombrações, o que ajuda a tornar a jornada até que bastante variada ao longo das suas curtas 4 ou 5 horinhas de campanha, que podem chegar até 9 ou 10 se você estiver em busca de todos os colecionáveis e easter. Embora o grosso do gameplay seja super básico, com pulos e bondadas se alternando com pequenos ataques de projéteis disparando os Pac-Dots que você coleta para derrotar os inimigos, ocasionalmente Pac-Man World ainda flerta com outros gêneros, inserindo pequenas e curtas fases de kart e de navinha para agitar um pouco mais as coisas, o que é bastante surpreendente e divertido. Não que precisasse disso, já que na maior parte do tempo o simples ato de correr, pular e se equilibrar já é bastante legal por si só, apenas esbarrando nos ângulos infelizes de câmera aqui e ali, mas esses momentos são raros e dificilmente estragam sua experiência. Especialmente porque a maioria das plataformas possuem paredes invisíveis para te proteger caso você acidentalmente tenta explorar um ponto inacessível e fatal do cenário, o que acaba facilitando bastante o jogo. Se você jogou o título original, provavelmente vai notar de cara uma série de pequenas e grandes diferenças não só no visual, mas também no design da aventura. Pra começar, não é mais preciso resgatar todos os membros da família pra progredir no jogo, e isso agora só vai impactar qual dos dois diferentes finais você vai ver. E se antigamente dava pra jogar o Pac-Man original de cara, agora você precisa zerar a campanha pelo menos uma vez pra habilitar o arcade clássico. Falando em zerar, os créditos finais foram alterados e agora inclui a simpática musiquinha We Are Pac-Man. Além disso, a gente tem novas cinemáticas antes de cada chefe, passando um pouco mais de contexto, e a resolução subiu pra 4K, assim como o framerate que também foi aumentado para 60 fps estáveis. No geral, todas essas melhorias são muito bem vindas. Boa Senso! Música Pac-Man World Repack é um projeto simples, mas notavelmente muito bem intencionado, especialmente por ter sido lançado graças à demanda dos fãs do mascote. E o remake certamente não deixa nada a desejar, com seus lindos gráficos mais modernos, diversas melhorias pontuais no design e uma tonelada de carisma. Se você ama os jogos de plataforma no estilo do finalzinho dos anos 90, vale muito a pena conhecer ou revisitar esse game. Só fique atento porque não tem tanto tempo assim de gameplay no geral. Dá pra terminar a campanha e pegar todos os colecionáveis bem rápido, e pra piorar também faltam legendas em português. Mas de resto, dito isso, é só alegria e nostalgia. E essa foi a nossa análise do Pac-Man World Repack. Se você curtiu, não esquece de deixar um joinha no vídeo e de assinar o canal do Voxel pra ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos games. Eu sou o Thomas, e você também me encontra no canal Aquele Cara aqui no YouTube. Aquele abraço, e até a próxima. Aquele abraço, né? Aquele abraço, né?